Café da Manhã com Biquíni Cavadão Não tenho tempo a ver, só quero saber do que pode dar certo Não tenho tempo a ver, só quero saber do que pode dar certo Não tenho tempo a ver, só quero saber do que pode dar certo Sim, Sá, Sá, Sá Mulher minha, fecha minha menina, rapazinha Você vai me fechar, me amantear com o destino Será que vou me dar ser tão impossível Fazer um vivo de ciúme Fazer um vivo de ciúme Mais eu, te evil, te evil, te amo Fazer um monstro, me amantear com o destino Aplausos 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 O que é o meu coração? É a dor da sua e a pessoa não me fez É a brilha que me espera É a dor de fantasia Não se veja que te olhar Não se veja que te olhar Não se veja que te ador Que nunca em dinheiro tem hora Não se veja que te ver Que o meu Deus esteja aqui na solução Não se veja que te adora Não se veja que te arragar Não se veja que te adora Não se veja que te adora Que nunca em dinheiro tem hora Não se veja que te adora 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 E te adora Dia a dia com o amor Já deixou muito canto Com a calda de você E a minha boca ou não passe¹ E a minha boca ou não passe¹ E a minha boca não passe¹ Que só da casa nem você E a minha boca não passe¹ Você parou, você parou, 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 parou. Eu sei. Isso é um café da manhã no Marino. Isso é um café da manhã. Você parou, você parou, 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 parou. O pensamento em você E eu, barata, barata, gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você É algo assim, é tudo pra mim É como eu sonhava, baby Você é mais do que sei É mais que pensei É mais que esperava, baby Sou feliz Agora Eu não há Embora Não vai embora O pensamento em você É algo assim, é tudo pra mim